Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é com dicas de livros. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por leitura, que eu sempre estou com um livro na bolsa. Apesar de que o ano passado eu dei uma parada, eu acabei ficando um pouco viciada demais nos vídeos do YouTube, em Snapchat e deixei a leitura de lado. Então esse ano, uma das minhas metas que eu coloquei lá na minha listinha era ler mais. E eu confesso que eu fiquei bem triste porque leitura pra mim nunca foi uma coisa obrigatória assim. E eu colocando ali na listinha ficou parecendo que era uma obrigação. Mas isso foi bom porque eu consegui retomar o meu ritmo de leitura. Então eu sempre lia mais ou menos um livro por mês. E esse ano já estamos em abril e eu estou conseguindo cumprir direitinho. Já estou no quarto livro. Então eu vim dar a dica dos três primeiros livros que eu li esse ano. Bora lá? Então o primeiro livro que eu li esse ano foi esse livro aqui que se chama Morte e Vida de Charles Sinclair. E é desse autor aqui, Ben Sherwood. Não sei dizer, gente. Esse é o livro. E eu comprei esse livro lá nas lojas americanas, na loja física mesmo. Lá sempre tem umas prateleiras com livros bem em conta. E esse livro aqui, se eu não me engano, foi em torno de 10 reais. Então foi bem baratinho. Eu nunca tinha ouvido falar, mas comprei pela capa, pela história. Então agora eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história dele. Bom, esse livro, como o título já diz, conta a história de vida de Charles Sinclair. Então a história é mais ou menos assim. Quando criança, adolescente, ele sai de carro com o irmão, assim, pega um carro emprestado. E eles têm um acidente, né? O Charles está dirigindo e o irmão dele acaba morrendo. E o Charles nunca supera isso, principalmente por ele estar dirigindo, né? Então ele sente essa culpa. E com o tempo, ele começa a ver o irmão dele lá no cemitério. Ele começa até a trabalhar. E toda tarde ele encontra com o irmão dele. Então eles têm essa ligação bem próxima. E ele meio que fica preso, assim, nesse mundo dele. E o irmão dele não consegue continuar a vida dele. Ele fica preso naquilo, preso na culpa. Até que ele conhece a Tess. A Tess é uma navegadora e ela tem um acidente também. E ela aparece na vida do Charles. Então o Charles acaba ficando dividido entre esses dois mundos. E claro que eu não vou contar mais, né, gente? Não vou dar spoiler. Mas tudo que eu falei é que tem aqui. Agora, o que eu achei desse livro? Assim, eu comecei a ler esse livro do ano passado. Tem até foto no meu Instagram, se vocês verem. Porque sempre que eu começo a ler um livro novo, eu coloco lá. E eu achei o começo dele, assim, um pouco chato. Sabe aquele começo que enrola um pouco, que você não gosta muito? E aí eu já falei pra vocês que eu tava viciada nos vídeos no Snap e não continuei lendo. Então esse ano, o primeiro livro que eu escolhi pra ler foi esse. Então eu retomei a leitura. Porque eu sou dessa, gente. Eu posso não gostar do começo do livro. Mas se eu comecei, eu vou até o final. Porque vai, né, que é bom, que surpreende. E foi o que aconteceu. Porque do meio desse livro pra frente, a história fica muito boa. Daquelas histórias que você não consegue parar de ler. Que você quer saber o final logo. Então é muito, muito boa essa história. Eu amei, assim. E é daquelas histórias que tem final surpreendente. Que não é nada daquilo que você esperava, sabe? E assim que eu acabei de ler o livro, eu descobri que já tinha o filme desse livro. E aí, gente, eu fui correndo. No mesmo dia, eu acabei de ler e fui ver o filme. Claro que o filme não é a mesma coisa. Não é lá essas coisas, assim, igual o livro, né? Mas vale a pena ver também. Mas, gente, se vocês puderem, leiam o livro antes de ver o filme. Que é muito bom. Então fica a dica. Morte e Vida de Charles Sanko. O segundo livro que eu li esse ano, em fevereiro, foi esse aqui. A Arte de Viver a Dois, do Dado Moura. Esse livro, gente, eu comprei o ano passado. No encontro de casais que eu e o Ricardo estávamos participando. E lá eles estavam vendendo camisetas. E livros também. Então ele tem um cunho religioso, sim. E eu achei interessante, né, gente? Porque eu sou recém-casada. E eu quase não leio livro desse tipo. Então eu resolvi ler. Ele é um livro, assim, bem rápido e fácil de ler. Ele só tem cento e poucas páginas. E é bem direto. E ele é dividido por categorias. Então no começo dele fala um pouquinho antes do namoro, durante o namoro. E depois tem, tipo, um terceiro capítulo com o casamento, sabe? E tem diversos temas nele. Eu até selecionei alguns aqui pra falar pra vocês. Por exemplo, na fase do namoro, tem partes que falam sobre a diferença de idade. Tem outra parte que fala sobre a diferença de religião, relacionamento. A castidade no namoro. E também tem a parte do casamento, que fala também um pouquinho da dificuldade financeira, da rotina. É um livro bem interessante. Mas eu indico mais pra quem tá namorando. Porque se você já é casada, assim, como eu, a parte do namoro, assim, claro que você vai tirar algo do livro. Mas você já passou por aquela fase. Então o que importa mesmo já vai ser a parte do casamento. Então se você ainda namora, né, é bom você ler esse livro. Assim, o que eu achei? Eu achei um livro bom, mas eu não concordo com tudo que tá aqui. Eu acho que religião é uma coisa, assim, bem complicada, né, de discutir. E eu, assim, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Pra quem não sabe, eu sou católica. Mas eu acho interessante você ler e você vai tirar aquilo de melhor, sabe? Você vai refletir sobre o que tá nele e vai tirar aquilo de melhor. E é um livro interessante também pra ler a dois, né? Pra ler com o seu namorado ou com o seu marido. Então fica a dica também. Agora, pra finalizar, o terceiro livro que eu li esse ano foi pra mim, dos três, com certeza o melhor. Que é esse livro aqui, Inconcebível, do Ben Elton. Eu comprei esse livro, sabe naquelas feiras que tem no meio do shopping? Que tem muito livro de criança? Então, eu fiz, eu acho, pra comprar um presente. E eu acabei descobrindo essa parte também de adulto. E eu olhando lá, não achava livro nenhum. Tava esperando o Ricardo, até que eu me deparei com esse livro e tava apenas por 10 reais. Eu não levei no dia, mas depois eu procurei na internet. Na internet, gente, ele é 40 reais. E é um livro, assim, bem grosso, sabe? Bem grande. Então eu voltei e comprei, porque eu achei que valia a pena. E a história é mais ou menos o seguinte. É um casal, a Lúcia e o Sam, que eles estão tentando ter filhos há 5 anos e eles não conseguem. E aí, gente, é muito engraçada essa história. E ao mesmo tempo que é engraçado, é muito real também. Porque eu, pelo menos, conheço pessoas que estão tentando ter filhos há muito tempo. E isso não é nada engraçado. Mas aqui nesse livro, eles abordam o tema de uma forma engraçada. Então eles vão tentando de tudo. Eles vão fazendo coisas, assim, que os amigos vão falando. E além disso, eles vão fazer vários exames, vão procurar ajuda médica, sabe? E a história, ela vem de uma forma diferente, que é através de cartas. Mas não cartas de um para o outro, do Sam para a Lúcia ou da Lúcia para o Sam. São cartas que eles escrevem pra eles mesmos. Eu não lembro direitinho porque que eles começaram a escrever essas cartas. Mas era pra colocar as emoções, o que eles estavam sentindo. A respeito de toda aquela situação. E assim, no começo eu confesso que eu pensei que não seria bom. Porque eu falei, ai gente, um livro todo de cartas, isso não vai ser bom. Mas é muito interessante, muito bom. É daqueles também que você quer saber o final logo. Que você lê, lê, não quer parar de ler. Quando eu comprei esse livro, o Ricardo falou assim, ai amor, não compra esse livro não. Você vai ficar com essas coisas na cabeça. Vai ficar com medo, né? Na hora que você engravidar, com medo de não engravidar. Mas não, gente. Eu acho que é um livro bom. Um livro engraçado. E ao mesmo tempo, um livro que você aprende muito. Principalmente se você tá querendo engravidar. Não é meu caso agora, gente. Ainda não tô querendo engravidar. Mas um livro que você aprende. Vários termos técnicos. Nossa, várias coisas que eu nem sabia que existiam. E a única coisa que eu achei é que assim, o livro todo, ele é muito, não que ele seja enrolado. Mas aquele que te prende, que vai indo, que vai indo. Mas sabe novela que deixa tudo pro último capítulo? Que quando chega assim, a quinta-feira e termina a novela, você fala, gente, mas não é possível que vai acontecer tudo amanhã. É esse livro. Quando eu cheguei assim, praticamente nas três, duas últimas páginas, falei, gente, mas o livro não pode terminar. Como assim? Então eu acho que o autor podia ter, assim, começado a escrever o final um pouquinho antes, sabe? Deixou muito pro final. E ficou aquela coisa de déjà vu. Enfim, não vou dar spoiler, gente. Mas é um livro surpreendente. Não vou falar o que eu achei no final, senão eu vou acabar contando a história. Mas se você já tá querendo ter filhos, ou quer um livro engraçado a respeito da maternidade, assim, leiam esse livro muito bom, gente. Inconcebível. Eu até procurei pra ver se tinha o filme, mas não tem. Ah, gente, uma coisa que eu ia esquecendo de falar é sobre os personagens. Geralmente, todo mocinho e mocinha da história, eles são aqueles personagens perfeitos, que só tem qualidades, não tem defeitos. E aqui não, gente. O Sam e a Lucy, eles são muito reais. Esse livro traz todos os defeitos, todas as angústias, os erros deles. Então, gente, não deixem de ler esse livro. É muito, muito, muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Agora eu volto em julho, no início de julho, com os livros que eu li em abril, maio e em junho. Vou até mostrar o que eu tô lendo agora, esse mês. Tô bem no comecinho. Que é o Somente Sua, da Silvia Day. Ele é uma série. Esse aqui é o quarto e ainda tem o quinto, que eu pretendo ler mês que vem. E aí, quando eu for trazer, eu venho falando a história em geral pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like pra mim. Se inscreva aqui abaixo pra não perder os próximos vídeos. Ah, gente, também compartilha os vídeos nas redes sociais. Compartilha com aquela sua amiga que ama ler nisso. Quem sabe você ajuda ela a escolher o próximo livro que ela vai ler, né? Então é isso. Beijos. Tchau.